pelo fogo à Serra do Caramulo. Na rubrica de Ciência e Tecnologia vamos conhecer a iniciativa do Instituto Politécnico do Porto que hoje distribuiu 75 bolsas para a integração de estudantes na investigação. Na prática, 75 alunos, na maioria finalistas, vão poder trabalhar lado a lado com os investigadores durante alguns meses para promover a troca de ideias. Os estudantes serão colocados em projetos que nada têm a ver com a área de formação de cada um. O Politécnico do Porto quer assim manter os bons resultados que conseguiu até agora, Nuno Morabrás. O Politécnico do Porto ocupa o primeiro lugar a nível nacional em termos de artigos científicos citados. Para manter a posição, o Instituto Politécnico do Porto aposta na investigação e o programa de bolsas para a integração de estudantes na investigação insere-se nesse objetivo. Este ano, diz o professor Carlos Ramos, o Instituto Politécnico do Porto atribui 40 mil euros distribuídos por 75 bolsas. O Instituto Politécnico do Porto atribui essas 75 bolsas para estudantes dos seus cursos para se integrarem em grupos de investigação. Portanto, eles durante 4 meses vão estar envolvidos nas atividades desses grupos de investigação. Portanto, o nosso objetivo aqui é um pouco tentar dinamizar atividades dos nossos grupos de investigação. Assim, preparam-se os estudantes para a vida profissional e reforça-se também a investigação no Politécnico do Porto. Deixe-me só dizer que o Politécnico do Porto, no último ranking mundial da SCI Mago, ficou colocado em primeiro lugar a nível nacional, universidades e politécnicos, no indicador do número médio de citações por artigos. Portanto, a parte da investigação para nós é importante e queremos dar esse sinal. Os estudantes contemplados com estas bolsas estarão a trabalhar nas equipas de investigação já no mês de abril. Nós pedimos candidaturas aos centros de investigação, avaliamos, e a cada centro de investigação são atribuídos um dado número de vagas. Portanto, os estudantes começarão basicamente durante o mês de março, março, abril, maio, junho, estarão a trabalhar nessas bolsas. Portanto, o valor total do financiamento são 450 mil. Para essas bolsas, cerca de 40 mil euros. O professor Carlos Ramos explica como decorre o processo de candidatura às bolsas do Politécnico do Porto. O normal é serem estudantes finalistas. Há um processo de candidatura. O que é que vai influir na escolha? Vai influir bastante as classificações que eles têm. Vai influir também a entrevista. Em alguns casos, pedem para eles apresentarem algum projeto, algo mais dinâmico. Mas há outra condição que o Instituto exige às suas escolas. O Instituto Politécnico tem sete escolas. Os grupos de investigação estão sediados nas escolas. E nós dinamizamos, desta vez, que cada grupo de investigação terá que ir buscar pelo menos um estudante de outra escola. Para tentarmos os projetos interdisciplinares. E tem sido uma experiência muito positiva essa que temos feito. Este é o ano em que o Instituto Politécnico do Porto mais bolsas de investigação para estudantes atribuiu. A proximidade como incentivo à eficiência da investigação no Politécnico do Porto. E agora uma curta...